Fala pessoal, beleza? Olha só, tô gravando um videozinho, tô postando um vídeo pra vocês aí, só com largadas de primeiras voltas. Então, uma parte aí das largadas de primeiras voltas que eu fiz esse ano, tem largada em movimento, tem largada parada, então assim, largada em fila indiana, tem todo tipo de largada, todas elas praticamente feitas lá do fundão, tá, devido a regulamento de campeonato e tal, e mostrando as decisões que eu tomei. Algumas eu tomei decisões certas, outras decisões não foram tão certas, algumas eu apanhei, outras eu dei umas batidinhas de leve. Então, assim, fica aí pra vocês verem e tirarem suas conclusões, né, aprender ou pegar como dica pras decisões que vocês vão tomar na pista, né, e as que não vão tomar também, né, que é onde eu errei, é bom que vocês não tomassem essas decisões. Então, fica aí pra vocês, depois curte, comenta aí, se inscreve no canal e bota lá embaixo, comenta lá qual que você mais gostou, tem aquela largada foguete, aquela que eu postei aí do vídeo todo, e todas elas tem seus vídeos completos no canal ali, então comenta lá qual que é a que tu mais gostou, o que tu achou do vídeo, ah, é legal, ah, não tá legal, cara, dá uma força pra nós aí, tá bom? Vê se curte o vídeo aí, um abraço, valeu! E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL